Oi, gente! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como tirar essa manchinha, sujeira, eu acho que não é sujeira, não é mancha, porque essa blusa eu já até lavei, inclusive, tá? Já tentei tirar isso aqui, ela tá limpinha, mas não saiu, tá vendo? Essa manchinha que fica aqui na rola, amarelada, e essa aqui é antigo, não é uma manchinha que foi, eu usei e ficou, não, eu sei que já faz tempo eu usei essa blusa, é... Não sei, porque eu uso ela mais só no São João, né? Então, eu usei há um ano atrás, e ela ficou, e ela tava limpa, e eu não coloquei pra lavar e ficou assim. Quando eu fui colocar pra lavar agora, não saiu. E não adianta a gente querer tentar colocar água sanitária aqui, porque vai manchar a blusa, tá? E não vai sair essa manchinha. Bom, o que que a gente vai precisar? É fácil, rápido e super barato, você provavelmente vai ter aí em casa, vamos precisar somente de detergente e bicarbonato de sódio, tá? Eu gosto, detergente você pode usar qualquer um, eu gosto de usar um que seja um pouco mais concentrado, mas eu creio que com qualquer detergente vai dar certo. Vou pegar um potinho, pra cortar a misturinha dentro, a escovinha, eu vou usar uma escovinha de dente, tá? E essa escovinha aqui já foi usada, né? Ela não serve mais como escova de dente, e fica aqui na minha lavanderia, pra alguma coisa que a gente vai precisar usar, tem ela aqui, tá bom? E a colher é só pra gente tirar a medida, ok? E o que que eu vou fazer? Se você for fazer só pra uma blusa, essa medida que eu vou fazer aqui dá, acho que daria até pra duas, dependendo do tanto da mancha que tiver, né? Mas se você for fazer pra mais, é só você dobrar essa misturinha, tá? Essa receitinha. Então eu vou colocar aqui, ó, duas colheres de detergente, uma, duas, tá? Era pra eu ter pegado o detergente depois, porque agora eu vou poder colocar a colher aqui no bicarbonato. Então eu vou lavar essa colher pra colocar no meu bicarbonato, que esse bicarbonato é da minha cozinha. Prontinho, lavei minha colher. Gente, eu tenho bicarbonato na minha cozinha e aqui na lavanderia, tá? Mas o meu bicarbonato aqui da lavanderia acabou. Então eu peguei da cozinha, e aí o que que você vai fazer? Você vai pegar duas colherzinhas, você pegou duas colheres de detergente, duas colheres de bicarbonato. Não precisa ser muito cheia não, tá? E aí a gente vai misturar, até ficar uma pastinha, tá? Você só mistura ele bem, ele vai virar uma pastinha, assim, ó. Ó, se ele ficar, eu não gosto, ele já funciona assim, tem o bicarbonato, tem o detergente. Só que quando a gente vai colocar ali, se ele tiver muito líquido, ele fica escorrendo. Então eu vou botar mais um pouquinho. Mais um pouquinho de bicarbonato, eu gosto que ele fique uma pastinha, tá gente? Que aí quando a gente coloca ali, que eu vou colocar e vou deixar um tempo. Então quando a gente coloca ali, ele não escorre na roupa toda. Principalmente a minha, que ela já está limpinha. Eu vou passar ali, vou lavar só mesmo a gola, tá? Então eu venho aqui, ó. Ok. Aqui a minha pastinha. Ainda poderia ficar um pouquinho mais dura, na minha opinião. Mas desse jeito aqui vai funcionar, do outro jeito que tava também vai super funcionar, tá gente? Aqui eu gosto mesmo que fique mais durinho. Vou pegar aqui, ó, a escovinha e vou colocar aqui na escova e vou passar aqui onde tá essa manchinha, esse amarelado da minha blusa, tá? Passa bem, gente, assim, pode passar bastante, tá bom? Deixar, ó, tá vendo como ele tá ficando? Tem bastante produto aqui, ó. Bastante pastinha. E aí vou fazer isso. Aqui, ó. Em toda... Essa misturinha aqui, dá mais ou menos pra uma blusa, tá vendo? Já vai... Acho que só dá pra uma blusa mesmo. Então, cada blusa que você fizer, você sabe que é essa misturinha. Se eu for fazer duas blusas, você dobra, três blusas você pode triplicar, tá bom? Pode botar bastante. Vai cobrir essa manchinha mesmo com a nossa misturinha. Tá bom? E aí, depois que eu terminar de passar essa misturinha aqui... Eu vou deixar ela descansando. Ok? Vou deixar ela descansando. Eu vou deixar uns 15 minutinhos, tá? Se você quiser deixar um pouquinho mais. Mas pra mim, eu acho que 15 minutinhos é o ideal. Tá bom? Ó. Tá vendo, é só cobrir toda a manchinha. Tá vendo como ele não escorrega? Ele vira uma pastinha e não escorrega. Por isso que eu não gosto de deixar ele muito lindo. Ele vai ficar aí. E vou marcar 15 minutinhos aí no meu celular, tá? E aí eu volto pra gente continuar. Prontinho. Passou o tempo, tá? E aí o que eu vou fazer? Peguei aqui o meu potinho. Coloquei um pouquinho já. Só pra molhar a escova. E vou passar ela aqui, ó. Pode passar mesmo. E aí, ó. Você vai vendo que já tá saindo aqui a manchinha. Gente, se vocês ouvirem um barulhinho, provavelmente vocês estão escutando de fundo. É a minha máquina aqui que tá lavando, tá? E aí é isso, gente. Eu vou fazer essa parte aqui, ó. Que é passar a escovinha aqui até sair essa sujeirinha. E volto pra gente continuar. Não tem segredo não, tá, gente? Só passar a escovinha mesmo e ir tirando a manchinha. Tem que molhar um pouquinho a escova, porque senão ele não vai passar bem, né? A escova penetra mais a água aqui, ó. E você consegue passar certinho. Prontinho, gente. Eu só deixei o tempo necessário aqui. Aí o ideal é você pegar, fazer o quê? Você pegar ela, colocar junto com outras roupas na máquina e botar pra lavar, tá bom? Eu, como eu já lavei ela duas vezes pra tentar tirar essa mancha, eu vou só colocar ela ali na água, né? Talvez colocar um pouquinho detergente e aí já enxaguar e estender ela. Então, gente, ó. Coloquei aqui no baldinho com água, tá? Eu acho que tá dando pra vocês verem, ó. Saiu... Eu posso dizer assim que saiu 95%, tá? Talvez eu colocando na máquina pra lavar. Olha só. Adorei esse resultado. A gente ia colocar duas vezes pra lavar e a gente saiu. Olha só como que tá. Acho que se você colocasse na máquina pra lavar, ele saiu 100%. 96%, 97%. Não dá nem pra ver, gente. Pra mim aqui tá limpinho, tá? Se tiver só uma sombra aqui. Bem aqui eu tô vendo, mas não sei se pode ser impressão minha. Tá limpíssimo, olha aqui. Vou botar aqui bem pertinho pra vocês verem. Tá vendo? E é isso. Mas o ideal é que você pegue ela e coloque na máquina pra lavar e depois estenda. Eu vou tirar aqui, tá? Mas é isso. Amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.